aqui tá duas mamãe a preta e a branca, essa preta teve um filhote, aquele preto lá que nasceu gordinho mas ela não tinha leite, acho que ela é velha e aí o bichinho emagreceu, precisa estar dando uma madeira de leite pra ele, essa branquinha teve dois mas um deles sumiu, não sei o que aconteceu, sumiu só ficou o outro chegou aquela ali que tá deitada, é a cabritinha filha da branca, ela pariu o casal mas um deles sumiu, o caneirinho preto aquele lá